Você tá linda, hein? Deus te abençoe. Como é que você tá, minha filha? Oi, bom dia, girafona. Tudo bem? Cadê a Seriguela? Ô, Seriguela, ciumento. Eu tô consta nas outras. Você não vem cá, não? Obrigado. Que eu sou encrenqueira, sou. Bom dia, Rebeca, mascarada. Você tá boa? E, minha filha, vem cá dar benção, Seriguela. Ô, minha filha. Vem cá, minha princesa. Deus te abençoe. Eu vou trocar essa de pasta agora. Tá? Vamo? Vem? Vamo? A pasta aqui tá verdinha, tá bom? Você precisa ver. Então vem. Vem, meninas. Ai! Ai, 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 ai. O trem mais lindo do mundo.